Você sonhou que era abordado pela polícia? Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco, diz o seguinte. Boa tarde. Sonhei que uns policiais me jogaram no chão, me algemaram. Então, perguntei o que foi. E eles disseram, os 150 mil reais do roubo que a senhora deu à moto da sua nora e o dinheiro roubado, o que significa, grata? Finaliza a internauta. Bom, ela sonhou que foi algemada e ela perguntou o que foi. E daí, a polícia disse, olha, tem 150 mil reais de uma moto que você deu para a sua nora. Bom, apresentou um rolo, algum tipo de contravenção penal relacionada às finanças. Então, existem sonhos que saber como proceder ao acordar deles é mais importante do que decifrá-los na totalidade. Por quê? Um sonho como esse pode estar falando de más vibrações. Por quê? Porque as pessoas, elas não entendem de ressonância, de magnetismo, de frequência também não entendem de frequência. Se magnetismo, ressonância e frequência fossem ensinados nas escolas para as crianças desde pequenininhas, nós teríamos aí um planeta Terra já iluminado há muito tempo. Mas, na escola, não se ensina nada disso. As pessoas não entendem desses preceitos aí. E elas tomam decisões influenciadas por uma matrix que enrola tudo, embaralha tudo, quer ver tudo e todos bem deslocados para que tenham baixa vibração. Porque daí, quando o ser humano tem baixa vibração, os seres negativos, invisíveis, têm acesso ao HD mental do humano. E manter o ser humano cheio de problemas é uma meta para manter a baixa vibração do humano. Se você sonhou que foi abordado pela polícia, foi jogado no chão igual a essa senhora, é meu conselho que você baixe na tela de fundo do seu celular a imagem do arcanjo Miguel. Aquela imagem onde ele impunha uma espada com a mão e com o pé ele pisa em cima da cabeça de um ser negativo que está neutralizado no chão. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética. O que facilita a sua pesquisa porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Ali você visualiza com facilidade assuntos importantes nem só acerca de sonhos, mas também acerca de expansão da consciência, desenvolvimento interior, arquétipos, entre muitos outros. Ali eu tenho playlists, eu tenho vídeos também que falam do arquétipo do arcanjo Miguel. Dê uma olhada nestes vídeos para você entender melhor esse assunto. Bom, a Matrix que gerencia o planeta Terra de ponta a ponta, ela é macabra e suína. Quero todo poderoso somente para si e nada para ninguém mais. E ela utiliza as finanças, o sexo, utiliza as doenças, utiliza as religiões, todo o aparato, para manter o ser humano ali bastante instável. A falta de estabilidade emocional também mantém a pessoa na baixa vibração. É interesse, inclusive, da Matrix, que em determinados momentos as pessoas não paguem suas dívidas, para que elas se compliquem ainda mais. Teve há pouco tempo aí, ó, um cão guloso só quebrou um país inteiro e deu um efeito cascata em outras regiões do planeta. Naquele país, lá onde o cão guloso meteu o focinho, lá as pessoas se suicidavam. Elas estavam nos apartamentos, mas o banco chegava e tomava, porque é a lei, e a pessoa não tinha onde morar, não tinha o dinheiro, porque pagou o dinheiro já até uma certa altura, e dali em diante não tinha mais para pagar o banco. Então, o banco prepara dinheiro para botar na sua mão e também prepara o seu despejo, prepara tudo, prepara o seu desemprego, tem uma mente invisível coordenando tudo o que está associada, ela entra no pavilhão mental do humano e vai conduzindo tudo. Para que essa matrix tenha livre acesso ao pavilhão mental do humano, basta que ele tenha baixa vibração, somente isso. E o HD mental das pessoas é disponibilizado para seres não carnais. E esse sofrimento aí, toda essa angústia, toda essa falta de prosperidade gerada por problemas financeiros, essas dores, esses lamentos geram energia negativa, que é captada pela matrix. Mas, quando a pessoa se suicida por dívida, é a maior alegria da matrix. Acontece uma festa, uma comemoração, porque daí eles captam, eles levam da pessoa a carga de energia mais cara, mais valiosa, chamada Xi. E o arquétipo, o anjo Miguel, é um anjo, é uma entidade divina de combate à matrix, inclusive. Se você está passando por problemas financeiros, trabalhe com o arcanjo Miguel. Mas cuide com as orações do arcanjo Miguel, que estão disponíveis na internet, porque a maioria são orações romantizadas. E você pensa que está resolvendo os seus problemas, e na verdade você está aumentando o seu karma. Porque quando você vai fazer uma oração, você não pode inflar o seu ego. Você precisa amar indistintamente, conforme o preceito cristão. Então você também não pode desejar o mal para o seu adversário numa oração. Se a sua oração deseja o mal para o seu adversário, então ela não vem de encontro ao preceito cristão. Peça para si proteção, luz, bênção, livramento dos mares. Mas a partir do momento que você está desejando a contravenção para os contraventores, você também está na mesma frequência que eles. E como que a luz divina, o Todo-Poderoso, vai poder iluminar a sua vida? Se você está aí por desinformação, optando por frequências negativas, e o Cordeiro Mestre Jesus Cristo não é negativo e positivo. Ele é somente positivo. Não há que ter esse entendimento aí de dualidade. Não existe dualidade. O Mestre é só o bem, é só o lado positivo. Baixe a imagem na tela de fundo do seu celular, e o seu subconsciente, que é ultra-poderoso, já sabe instantaneamente como ele deve proceder. E ele vai tomar de uma forma autônoma todas as decisões, todas as medidas, para que você tenha o livramento aí de vínculos, com toda essa porcalhada financeira que aí está, porque o sonho é bem claro, está falando de finanças. Então, saber como agir daqui para frente é melhor, e é o mais certo a fazer do que está tentando decifrar o sonho na totalidade. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais, à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta o bem para todos, indistintamente, o amor cristão. E não todo poderoso, só para um, ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Então, somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal, poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado por seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho, eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. O que é isso?